Oi pessoal! Hoje eu vim aqui com comprinhas. Bom, vamos lá. Eu vou começar por esta caixa. Eu comprei esta caixa organizadora, que ela tem várias listras. E aqui é assim. Ela tem a tampinha para guardar as coisas dos babies. Eu também comprei esta tinta. Gente, esta daqui é muito pequenininha. Ela tem 15ml. Verde. Custou 90 centavos. Eu não sei quanto custou isto aqui, tá? Também comprei esta azul. Também custou 90 centavos. Também é de 15ml. Eu comprei também este negocinho do Furby. Olha, gente. Eu nem sabia que isto aqui tinha no Brasil. E eu já abri. Eu abri ele no shopping, na verdade. Tá? E veio este. Só vem um Furbyzinho, tá, gente? Veio este manualzinho aqui. Que está falando sobre ele. E veio este Furby aqui. Roxo, gente. Ele é daqueles que faz assim, ó. Aí você amassa. Eu adorei quando eu fiz assim, ó, gente. E eu também comprei estes dois ovinhos. Surpresa. Eu comprei este daqui, que é do aviões. E este daqui, que é da Hello Kitty. Vamos abrir? Eu não sei. Muito bem abrir. Né? Bom, gente. Eu abri com uma tesoura. Agora eu vou abrir, tirar o plásticozinho. E o ovinho é azul. E agora eu vou abrir. Nossa, gente. Que legal. Veio este negocinho aqui, que é para marcar os que você já tem. Veio estas balinhas, que parecem ser deliciosas. Veio este adesivo dos aviões. E veio este aviãozinho aqui, verde. Que agora eu vou ver qual é o nome dele. O nome dele é Bravo. Ih, Bravo. Este aqui. Tá? Depois eu vou provar estas balinhas e tal. E agora eu vou abrir o da Hello Kitty. Gente, eu nunca... É... Nunca... Pensei que eu ia achar isto daqui. Tipo, eu fui lá para... Minha mãe estava comprando um negócio. Aí quando eu fui olhar assim, aí eu olhei para o lado. Aí estava cheio. Tinha também os das princesas e tal. Mas aí como só tinha um modelo de menino. Para não ficar desigual. Dois modelos para as meninas e um modelo só de menino. Eu quis comprar um para cada um. Então vamos lá. Este aqui é um rosinha meio roxinho. Vieram estas balinhas da Hello Kitty que parecem ser também deliciosas. Este negocinho para marcar quais que você tem. Não, na verdade este daqui não tem para marcar. Mas você pode marcar. Aqui atrás também tem mais. Contém uma escultura, um adesivo e pastilhas comestíveis. E este daqui do carro, do aviões, também contém uma estrutura, um adesivo e barinhas comestíveis. Tem este adesivo aqui que é super fofo da Hello Kitty. E veio esta Hello Kitty, gente. Olha que linda. Muito linda. Bom, gente, eu vim aqui também avisar que no vídeo anterior vocês devem ter visto. Quem não viu, veja. Que eu comprei esta mamadeira e eu coloquei leite para o Nicholas. Que o Nicholas está aqui atrás. Oi, gente. O Nicholas está aqui. Ele deu muito fofo. Ele soltou super apaixonada por ele. Olha a minha blusa, gente. Aqui quem quer ler, One Direction, One G, Directioner e Isabela. Gente, por causa que, tipo, para quem não sabe, eu sou Directioner, tá? Então, estas bolinhas aqui parecem ser uma delícia, gente. Então, o vídeo fica por aqui. Se você gostou, gostei. Então, um beijo e tchau.